Teste de raciocínio lógico-matemático. Você é bom em raciocínio lógico? Vou dar 10 segundos para vocês analisarem isso aqui e acharem o número que está faltando, seguindo a mesma lógica. Então, vamos lá, tenta resolver sozinho e depois deixa nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo. Vamos lá! E aí, pessoal, conseguiram resolver sozinhos? Se você resolveu de uma forma diferente da minha, me fala aí nos comentários, valeu? A lógica que eu descobri é o seguinte, 2 mais 5, 12, 3 mais 6, 21, 8 mais 11, seguindo essa lógica aqui. Veja bem, vou pegar esses dois números aqui, e vou multiplicá-los, 2 vezes 5, isso é igual a 10. Vou pegar esse resultado, vou somar com esse primeiro número aqui. Então, 2 vezes 5, 10, mais o primeiro número que é 2, 10 mais 2, igual a 12. Show de bola! Encontrei esse número aqui. Vamos lá! Vou pegar esses dois números, vou multiplicá-los, 3 vezes 6 é igual a 18. Vou pegar esse resultado, vou somar com esse primeiro número, 18 mais 3 é igual a 21. Legal aqui! Encontrei o segundo número. Seguindo essa mesma lógica, vou pegar, vou multiplicar, 8 vezes 11, 8 vezes 11 é 88. Vou somar esse resultado com esse primeiro número, 88 mais 8 é igual a 96. Então, quem marcou aqui, letra D, 96, gabaritou a questão. Atenção, hein? Estão previstas mais de 58 mil vagas para concursos públicos em 2023, com salários que variam entre 2 mil e até 10 mil reais. e você que tem dificuldade em matemática não pode deixar esse bicho de sete cabeças tirar a sua chance de ser aprovado. Eu criei um treinamento, que é o curso Matemática do Zero para concursos, com a metodologia Lias de Ensino, que é a minha metodologia, a metodologia que eu usei para ser aprovado no concurso dos meus sonhos. E hoje, além de professor de matemática, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, se você tem dificuldade em matemática, está começando do zero a estudar para concursos, já deixou de fazer várias provas porque tinha matemática, já ficou reprovado em vários concursos por causa da matemática, e até acha que já passou da idade e não vai aprender mais, no meu curso, eu te ensino passo a passo, tudo bem mastigadinho, para você vencer o gigante da matemática e ser aprovado no concurso de uma vez por todas. E eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada, não, hein? Quem se matricular no meu curso tem direito a um grupo exclusivo de alunos, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o conteúdo do curso. É isso mesmo, eu pego na sua mão e vou te direcionando no caminho certo que você tem que seguir para ser aprovado. Então, comece a se preparar agora mesmo, hein? Clique em algum lugar aqui em Saiba Mais. Te aguardo lá na plataforma, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Compartilhe com os amigos de vocês. Faça esse teste aí com seus amigos para ver se eles vão acertar. Agora, você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Tem muitas aulas legais aqui no canal que vai te ajudar. Ah, e não esqueça de deixar aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson a crescer, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Vamos lá.